Olá, boa noite. Há dois dias da escolha dos prefeitos e vereadores, saiba o que pode e o que não pode durante a eleição. Força Nacional e Brigada Militar vão garantir segurança durante a votação de domingo. Entenda qual a função de um parlamentar nas câmaras municipais. Banco de Sangue de Erechim reabre após nove meses de interdição. Palácio do Planalto conclui no próximo ano repasse de verbas para Nova Ponte do Guaíba. E a criatividade do estudante que transforma velhos discos de vinil em obras de arte. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. No próximo domingo, a Operação Avante da Polícia vai focar nos crimes eleitorais. O efetivo conta com policiais da Brigada Militar e da Força Nacional, que vão atuar principalmente nas zonas eleitorais de maior movimentação na capital gaúcha. No planejamento de Porto Alegre, os 250 policiais militares da Operação Avante, que hoje é a principal ação no estado de policiamento ostensivo, serão direcionados para os crimes eleitorais no domingo. Neste grupo também estão os policiais da Força Nacional de Segurança. O vídeo monitoramento será usado como apoio no trabalho. Os crimes comuns, com registro em flagrante, seguem o mesmo procedimento de rotina. Já para as questões eleitorais, a estratégia do comando de policiamento parte de informações do Tribunal Regional Eleitoral. Então daremos atenção aos locais em que os juízes eleitorais nos elencaram de ter maiores problemas e também naqueles de maior movimentação. Então nesses nós teremos uma atenção especial com o efetivo da Avante. Nos demais nós teremos o patrulhamento nas sessões e dando atenção a todos os crimes eleitorais. Assim como na capital, nas cidades do interior, os comandos definiram as ações de acordo com as características locais. Aqui em Porto Alegre, na sala de gestão da Secretaria de Segurança Pública, as informações e decisões serão centralizadas. Estarão reunidos aqui representantes da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, da Brigada Militar e da Polícia Civil. A ideia é integração. Integração e agilização à medida das dificuldades que forem ocorrendo. Entre os principais crimes eleitorais registrados em outros pleitos, estão a aglomeração de pessoas identificadas com candidatos, a boca de urna e o transporte de eleitores. Sancionada a permuta de imóvel do Estado para a construção de um novo presídio no Rio Grande do Sul, o prédio da Fundação de Desenvolvimento para os Recursos Humanos, em Porto Alegre, vai dar lugar a um supermercado. Em contrapartida, a empresa vai construir na região metropolitana um presídio com capacidade para mil detentos. O local ainda não foi definido, mas a obra deve ficar pronta em dois anos. A decisão, publicada no Diário Oficial de hoje, foi aprovada pela Assembleia no dia 13 de setembro. A nova ponte do Guaíba deve ganhar impulso em 2017. Segundo o ministro Eliseu Padilha, que cumpriu a agenda hoje em Porto Alegre, é difícil esse ano para o governo federal. As dificuldades financeiras inviabilizam o aporte de recursos para concluir a obra ainda este ano. As obras da ponte foram paralisadas em fevereiro, por falta de verba. Em julho, o governo federal anunciou a liberação de 100 milhões de reais para a conclusão. E em setembro, foram liberados 84 milhões. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou hoje que os empenhos vão ser feitos em parcelas. E o restante dos recursos serão disponibilizados no ano que vem. Não há condições materiais de nós investirmos neste ano mais do que o valor que foi liberado. Pelo contrário, não vai ser conseguido nem o valor que foi liberado. Nós vamos deixar já para restos a pagar para o ano que vem, com execução parte do que foi liberado este ano e vamos ter outra dotação que já está colocada. Esta ponte é a prioridade 1 do Rio Grande do Sul, eleita pela bancada do Rio Grande do Sul. O ministro veio a Porto Alegre palestrar para empresários. Defendeu a necessidade da aprovação da PEC, que estipula um teto nos gastos da União. E a reforma da Previdência, que ainda não tem data para ser encaminhada ao Congresso. Tribunal de Justiça autoriza a operação do Uber em Porto Alegre. Em decisão unânime, o TJ negou eliminar ao Sindicato dos Taxistas, que pediu bloqueio do serviço na capital, alegando falta de regulamentação no município. Segundo os desembargadores, o assunto é complexo e controvertido. Por isso, necessita de maior análise para uma decisão definitiva. Fim de semana de muitas nuvens na região metropolitana. Elas aparecem mais no domingo, mas não impedem a ação do sol. E as temperaturas sobem um pouco, chegam a 24 graus em Porto Alegre. A nebulosidade será menor no Vale dos Sinos, que deve ter um sábado bastante agradável. A máxima é de 27. No litoral norte, muitas nuvens e temperaturas mais amenas. Os termômetros não devem passar dos 22 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, o velho disco de vinil transformado em arte. E depois do intervalo, Banco de Sangue de Erestim reabre após nove meses de interdição. Em instantes. Neste fim de semana, a nebulosidade aumenta no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o céu chega a ficar encoberto no domingo. Mas o sábado vai ter predomínio de sol com máxima de 25 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros marcam 26 graus à tarde. Em Cachoeira do Sul, céu limpo no sábado e parcialmente nublado no domingo. As temperaturas ficam agradáveis. Máxima de 25 graus. Alunos cotistas da URGS agora vão ingressar na faculdade tanto no primeiro quanto no segundo semestre. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Universitário. Já a forma de concorrência entre os candidatos permanece inalterada. Eles podem concorrer simultaneamente pelo acesso universal e pela reserva de vagas. Esta semana, estudantes ocuparam a reitoria da URGS em protesto contra a possibilidade de separar os dois processos. 50% das vagas da universidade são reservadas a alunos cotistas. E o Banco de Sangue de Erestim, na região norte do estado, reabriu esta semana após ser interditado em dezembro do ano passado por causa da contaminação de uma bolsa com vírus HIV. A unidade atende 32 municípios e a nova estrutura tem capacidade para fazer mais de 400 coletas por mês. Acompanhe na reportagem do jornal Bom Dia, parceiro da TVE na região. Após ficar fechado por cerca de nove meses, o Banco de Sangue de Erestim reabriu as portas nesta semana com um novo nome, Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho. A unidade, que estava interditada desde dezembro, quando uma bolsa de sangue contaminado com vírus HIV foi enviada para uma transfusão em um hospital da cidade, passou por uma série de adaptações no período que esteve com suas portas fechadas. Um investimento de cerca de 350 mil reais em equipamentos, mobiliários e capacitação da equipe de profissionais que atua nas coletas e análise do sangue. Com a nova estrutura, a unidade que atende 32 municípios da região norte terá capacidade para fazer até 480 coletas por mês. Sangue que irão para 14 hospitais e 82 leitos de toda a região norte do estado. Foram realizados e adequados todos os procedimentos operacionais padrões, que são os procedimentos que são realizados na prática e que tem que estar devidamente descritos nos procedimentos na parte de estrutura. E também foram realizadas todas as medidas administrativas de gestão. Ou seja, todas as suas salas têm hoje um responsável técnico e há um fluxograma e um organograma de todos os procedimentos do trabalho. Segundo a administração, nesse primeiro mês o foco será para a reposição de estoques de sangue no banco e também para atender hospitais da região. Por isso, as coletas de sangue estão sendo priorizadas. Seu Sérgio veio de Barão de Cotegipe, cidade a cerca de 15 quilômetros de Erechim. Uma atitude é para ajudar outras pessoas, né? Faz bem também para mim. Me sinto melhor, né? Queria conscientizar toda a população a vir e fazer essa doação. A gente não só doa sangue, a gente salva a vida. Você sabia que os valores nutricionais em formatos nos rótulos dos alimentos podem variar até 20%? Agora, de acordo com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, essa diferença deve estar clara para os consumidores. Os rótulos ainda são importantes para informar os componentes dos alimentos. O problema é que eles podem conter até 20% a mais ou 20% a menos do que indicam na embalagem. E até essa decisão da Justiça, o consumidor nem precisava ser informado disso. A dona Marilene, que tem diabetes e precisa confiar no que diz a embalagem para poder seguir a dieta, diz que o sentimento é um só. É enganado, completamente. Aí, como é que a gente vai saber? É difícil, não é? Dá para confiar? Não dá. Produto nenhum dá para confiar. O risco pode ser pior para quem tem diabetes, hipertensão e colesterol alto. De acordo com essa prática da indústria, um pacote de macarrão instantâneo, que segundo o rótulo tem 65% de todo o sódio que um adulto precisa consumir em um dia, pode ter, na verdade, 80%. Imagina só, do 100% de sódio que essa pessoa deveria comer, uma única massa já pode ter 80%. Pode dar uma crise hipertensiva, sim. Pessoas que têm problema de colesterol, pode aumentar o nível de colesterol, sim. A nutricionista afirma que a margem de 20% na composição dos alimentos é muito alta. Segundo ela, em alguns países, essa variação é de apenas 1%. É bom a gente informar as pessoas que têm essa margem de 20%, mas seria interessante também a gente tentar abaixar essa margem. 5% eu acho que é extremamente viável. A dica é apostar na alimentação natural. Trocar os produtos embalados pelos que devem ser descascados ainda é a melhor opção para garantir a saúde. A relação entre dependência financeira e a violência doméstica. Este foi o tema de um seminário promovido pela Defensoria Pública do Estado. Quem falou sobre a importância da autonomia econômica para prevenir a violência de gênero foi a norte-americana Ludy Green, especialista no assunto. O objetivo do seminário é debater os mecanismos de combate à violência contra a mulher e elaborar soluções a partir de exemplos de outros países e de organizações que atuam na área. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Brasil registrou nos primeiros 10 meses do ano passado 63 mil denúncias de violência contra a mulher. Entre os relatos, 86% indicam que as agressões ocorreram em ambiente familiar. Para a especialista em violência doméstica Ludy Green, uma das chaves para conter esses abusos é a independência financeira. Nós trabalhamos com associações de albergues de mulheres e também trabalhamos com companhias, corporações que nos dão de trabalho para elas. A americana viveu o drama de ter um pai violento. Há 15 anos, criou a ONG Second Chance, uma agência de empregos que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos uma lei que se chama Violence Against Women Act. A lei começou em 1994. Eu trabalhei também com a reautorização da Violence Against Women Act. Esta lei nos ajuda, ajuda as mulheres, não somente federalmente, mas cada estado de nós é muito diferente. Suas leis trocam. É muito parecido com o Brasil. No Brasil, a lei Maria da Penha, que completa 10 anos em 2016, não desacelerou o crescimento da violência doméstica. Isso era esperado, porque com uma lei boa, até 2006 o Brasil não tinha uma boa legislação, a partir de 2006 passa a ser... Pode-se pensar que aumenta a confiança das mulheres no sistema de justiça, no sistema de segurança pública e que elas vão procurar mais. Por outro lado, as mulheres honram a lei, elas procuram, a polícia procuram, a justiça procuram apoio. De outro lado, o Estado tem oferecido muito poucos recursos. Proteção a refugiados é tema de palestra em Porto Alegre. O evento, promovido pela Procuradoria-Geral do município, discutiu os mecanismos de auxílio internacionais, regionais e nacionais para essa população. De acordo com a ONU, a cada dia, 34 mil pessoas são deslocadas à força devido a conflitos ou perseguição. No último ano, 65 milhões tiveram que deixar suas casas. O Brasil reconhece como refugiados cerca de 9 mil estrangeiros, de 79 nacionalidades. Tem chance de chuva na fronteira oeste neste fim de semana. Em Uruguaiana, ela pode chegar no domingo, mas amanhã o sol predomina e faz calor de 27 graus. Já em São Borja, o tempo deve continuar firme. A possibilidade de chuva é pequena e os termômetros se aproximam dos 30 graus amanhã. Em Alegrete, o sol aparece entre nuvens e o sábado começa com temperaturas baixas na casa dos 9 graus, mas à tarde faz calor, máxima de 27. E veja depois do intervalo. Estudante transforme em a obra de arte antigos discos de vinil. Nós já voltamos. Fim de semana de sol entre nuvens no norte gaúcho. Na serra, a nebulosidade aumenta no domingo, mas amanhã o sol predomina e a temperatura sobe, chega a 23 graus em Caxias do Sul. Tempo firme também em Passo Fundo, onde a máxima alcança os 24. No noroeste, tempo parcialmente nublado e calor, principalmente no domingo. Os termômetros marcam entre 11 e 26 graus em Ijuí. E está chegando a hora das eleições municipais. Nas ruas, nossa equipe encontrou muita gente ainda com dúvidas sobre como votar. Mas o eleitor dispõe de vários recursos para chegar bem informado à urna. Faltam dois dias para as eleições. E enquanto muita gente já se sente preparada para votar, outros ainda têm dúvidas. Meu título de eleitor, eu tenho ele, eu acho que faz o quê? 16 anos, eu tenho 30 anos, mais ou menos assim, 32 anos. Ele está com o número, está com a... está com a data de nascimento da minha mãe. Isso pode implicar em alguma coisa no futuro para mim. O que precisa levar no dia da eleição? Pode gravar na hora que eu voto. Eu posso manter algum tipo de restrição com o telefone, alguma coisa do tipo? Quem não sabe onde votar, pode entrar no site do TRE, na aba Eleitor, e clicar em Cartórios Eleitorais e Locais de Votação. Para votar, é preciso levar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, de motorista ou passaporte. A apresentação do título é facultativa. Primeiro, o eleitor vai escolher o vereador. São cinco dígitos. Depois, a votação é para prefeito, com dois dígitos. É importante verificar a foto e o nome do candidato antes de apertar na tecla Confirma. Quem não estiver na cidade onde vota no domingo pode justificar a ausência junto às urnas em qualquer sessão eleitoral. Mas após o dia 2 de outubro, a justificativa só poderá ser feita com a comprovação do motivo que impediu a votação. Ela pode justificar dentro de 60 dias, até o dia 1º de dezembro. Mas aí é necessário ela ter, para ser aceita e não ter que pagar uma multa, ela precisa ter uma justificativa e comprovar essa justificativa. Sem equitação eleitoral, não é possível fazer passaporte, não é possível fazer carteira de identidade, tomar empréstimo em bancos públicos, assumir em concurso público, gera uma série de consequências na vida civil da pessoa. E quem tem o número do candidato já na cabeça pode levar uma cola para a consulta na hora da urna. Mas vale lembrar que as sessões terão as listas com os nomes e números de todos eles. O voto branco e o nulo não são computados como válidos e, portanto, não beneficiam nem prejudicam nenhum candidato. Uma das regras importantes no dia é a que proíbe os dispositivos eletrônicos. Não é possível adentrar no local de votação com aparelho celular, com câmera fotográfica, com câmera filmadora, com qualquer meio de transmissão de som ou imagem. Nos municípios em que há votação biométrica, é importante lembrar que também é preciso apresentar documento oficial com foto. E se ainda resta alguma dúvida, é possível ligar para o Disque Eleições no número 148 em Porto Alegre e 3210-0450 no interior. Depois, no domingo, é só contribuir para a construção do futuro de cada cidade. Fim de semana de tempo firme no sul do estado. Na fronteira, amanhã o sol predomina, mas no domingo a nebulosidade aumenta. Máxima de 24 graus. Mesma condição em Pelotas, onde a variação térmica deve ser menor. Mínima de 12 e máxima de 21. No litoral sul, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas ficam mais amenas. Não passam dos 20 graus em Rio Grande. O disco de vinil foi criado há mais de 75 anos. Ao dar lugar ao CD ou ao MP3, aos poucos foi sendo descartado. Os adolescentes, por exemplo, só têm contato com o vinil por conta do saudosismo de alguns dos pais ou dos amigos. Mas um estudante do Centro Universitário Franciscano encontrou uma forma artística e até ecológica de utilizar o vinil. Acompanhe na reportagem da TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria. O João Paulo tem 27 anos e desde adolescente ouve música tradicionalista. É de uma geração que usa a internet para isso. Disco de vinil para ele não é sinônimo de música. Foi com criatividade que o estudante de publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano transformou o objeto preto e circular, artigo de luxo entre as décadas de 40 e 80 do século passado, em uma peça de decoração. Até o primeiro que eu fiz foi num disco de vinil que minha prima esqueceu na minha casa. Eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Na época não tinha aparelho, ou toca disco, toca vinil, né? Então eu vou fazer alguma coisa, pesquisando na internet, devia fazer um relógio para mim. Nele, imagens que personalizam o gosto musical das pessoas e uma maneira diferente de ver o tempo passar. O processo, muito simples. Depois de escolher a imagem no computador, o João programa uma máquina de corte a laser para imprimir os detalhes. E olha só como o velho vinil rejuvenesce. Viram um garotão decorativo? O corte dela é muito rápido e preciso. Ela faz com os mínimos detalhes que eu fizer o desenho, ela reproduz ali. Fiz o primeiro dos Beatles, tá? Porque Beatles era uma banda mais consagrada de todas, né? Fiz e tirou uma foto só para mostrar, né? Que bonito que tinha ficado, né? Daí começou. O pessoal me perguntar, ah, que legal, não quer vender. Eu gostei, me interessei pelo trabalho. Três anos depois da primeira experiência, o vinil também passou a ser transformado em luminária, porta-cartões e porta-canetas. A atividade garante uma renda extra ao João quando ele não está na faculdade. O curso me ajudou muito em conseguir entender e buscar o público-alvo que vai consumir o meu produto. E também o curso me ajudou muito na parte de divulgação. Não é somente criação, mas também mostrar isso para as pessoas que vão consumir o produto. A comercialização é feita por uma rede social na internet, página que o estudante mesmo criou para dar conta dos pedidos. Até quando vai seguir com a atividade, o João ainda não sabe. Prefere deixar a criatividade mostrar o destino, enquanto imagina outras possibilidades. Quem sabe, né? Quem sabe mandar um pro Gus agora, em novembro, né? Seria um sonho mesmo. Lindo trabalho. E nós voltamos com novas informações e a cobertura do domingo de votação na segunda-feira. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma